A justiça decretou a prisão preventiva de Vera Lúcia de Castro suspeita de matar e ocultar o corpo do próprio enteado Alfredo Alves da Silva, de 2 anos e 11 meses A criança foi encontrada morta na tarde do último domingo dentro de um poço em um sítio localizado na zona rural do município de Cerejeiras A polícia conseguiu encontrar o corpo da criança após informações repassadas pela irmã da vítima Ela disse que Vera Lúcia tinha costume de levar o irmão para um sítio na zona rural da cidade Com essas informações, os policiais foram até a propriedade Não demorou muito e o corpo da criança foi encontrado boiando dentro de um poço Após a localização do corpo, Vera Lúcia foi presa em flagrante O delegado responsável pelo caso pediu a prisão preventiva da suspeita que foi deferida pela justiça e ela deve permanecer presa O corpo da criança foi retirado de dentro do poço e levado para o Instituto Médico Legal onde passará por exames detalhados para saber a real causa da morte O delegado que está à frente das investigações indiciou Vera Lúcia pelo crime de homicídio qualificado e ocultação do cadáver do enteado A partir de agora, as investigações avançam para saber o que de fato aconteceu no sítio onde o pequeno Alfredo foi encontrado morto As imagens são de Edinaldo Quequer e o cavalcante para o balanço geral Tchau